O Big Boss apareceu ali para dar uma resposta, a galera mandou ali um diretão para a Leite para que ela arrumasse as coisas dela, chamou ela na dispensa para que ela arrumasse as coisas dela e ficasse no aguardo ali, porque eles tinham visto toda a situação que foi feita recentemente com um dos participantes, não é? E medidas estavam sendo tomadas, que aguardasse aí um retorno da produção ainda nessa tarde. Então, galera, para vocês que estão por fora aí, é o seguinte, foi mandado, eles estão sendo punidos por conta de punição gravíssima que causaram ontem, a Fernanda. Então, eles pagaram o pato durante o dia hoje, tendo bastante restrições de alimentos. E nisso já vieram algumas cestas. Davi, é claro, sendo ali excluída a todo momento das cestas. A do almoço foi a gota d'água, onde vieram algumas coisas e a Leite se prontificou a excluir dele muitas coisas de extrema importância. E aí ele acabou, ela disse que ele não ia comer, não ia comer, ele acabou indo ao confessionário, foi questionar ali que estava sendo prejudicado, que ele estaria com fome, tinha almoçado apenas suco de limão, que na ocasião a Leite deu a dica para ele. Depois dela ter escondido algumas coisas dele, ela falou, porque tu não toma suco de limão, ainda tem limão lá, faz para ti, tu não gosta? Ou seja, ela escondeu as coisas dele, ela escondeu margarina, escondeu açúcar, escondeu biscoito. Ele ficou com arroz integral e um adoçante que ele achou que ele fez essa limonada e ficou também com alguma coisa mais, que eu não me recordo no momento, mas eu comentei no vídeo anterior que ficou para o Davi comer e ele acabou não aguentando e foi procurar o seu direito, já que a cesta seria para o bem de todos. Ainda que estivesse no meio da punição, seria para as pessoas punidas, então ele tinha o direito de comer por igual. Só que a Leite foi lá e escondeu para que ele não pudesse comer os melhores alimentos. Antes ela deu um TDE ali, claro, que ele não iria comer, ela escondeu os alimentos. Então ele foi procurar a produção agora há pouco e a produção até então não havia dado nenhum retorno e depois de quase umas duas horas eles surgiram para dar ali a sua versão dos fatos para dizer o que iria acontecer. A Leite foi chamada no confessionário, disseram que ela teria que, eles iriam dar uma resposta em torno do que ela havia feito, eles tinham visto pelas câmeras, disseram mesmo que o Davi tinha ido procurar os direitos dele e questionada por que ela não fez a distribuição por igual dos alimentos, ela acabou ali dando uma brecada e o Big Boy, o Boninho, falou que estava analisando que ela arrumasse as coisas delas. Eu não sei por que o Boninho resolveu agora mandar as pessoas arrumarem as suas coisas por conta de todos os tipos de assuntos. Eu acho que é um tipo de ibope que ele quer dar para os ouvintes, para os fãs de plantão que estão ali assistindo, porque muitas das vezes ele não toma nenhuma atitude, mas ele manda a pessoa arrumar as malas. É por isso também que a gente passa aqui para vocês. Ele acabou dizendo para ela que ela arrumasse as malas, que medidas iam ser tomadas, porque ela burlou as regras, não era para separar alimentos, pelo contrário, era para dar para todos e que ele ia dar uma resposta para ela ainda nessa tarde de hoje, por conta de que tinha prejudicado gravemente um dos participantes que estariam ainda com muita fome, sendo que a cesta que foi mandada daria muito bem para que todos pudessem comer. E a gente sabe que Davi ficou com fome até a poucos instantes, onde foi enviado para ele um pequeno kit ali de subsistência básica para que pudesse complementar, porque ele já reclamou de que ele não pode ficar com fome por questões mesmo de saúde. E aí está nessa situação o Boninho avaliando o que vai ser feito da Lady, mais uma vez eu digo para vocês que ele mandou ela arrumar as malas dela, ela está ali bastante desconfortável, sem chão, porque ela, a Yasmin e a Vanessa Camargo, elas passam assim pela cabeça delas, passavam assim, falando assim porque a Vanessa já saiu, passam assim que elas podem fazer tudo dentro do reality, não é bem assim. Existem ali as regras serem cumpridas, ainda mais que o Davi está ganhando bastante espaço por conta de que ele está voltando de muito paredão e o Boninho está vendo o valor que esse cara tem, então não vai deixar assim que qualquer coisa passe por cima, não vai querer perder. Até o Davi, hoje mesmo ele quis desistir do programa quando ele viu que não tinha comida. Ele bateu o mesmo pé e disse que não iria aceitar, que ia atrás dos direitos dele, ele não pode ficar com fome, ele ia desistir do programa, é rápido que foi providenciado a alimentação dele. Então esse pessoal está vendo que o cara está atento aos devidos privilégios, que o cara está voltando no paredão e estão tentando ali derrubar de todas as maneiras. Ela acabou ali, então o Boninho vai dar o ultimato dela ainda agora à tarde ou no ao vivo, provavelmente, por conta de que essa situação que ela fez aí, por ela ter escondido ali o alimento do rapaz, o que não deveria, o que o Boninho segundo o Big Boys era extremamente proibido e o que havia sido mandado era para todo mundo comer. Justo, né gente? Comentem aí.